Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de sorteio pra vocês. Quem está patrocinando o sorteio de hoje é a JM Importes. Quero agradecer a JM, né, por poder disponibilizar esse prêmio pras minhas leitoras lindas. E o prêmio de hoje, gente, nada mais, nada menos que um par de sneakers. Olha, gente, esse daqui é o meu, mas a vencedora vai poder escolher, né, eu escolhi o pretinho, mas a vencedora vai poder escolher entre esse, o bege com azul e o bege azul e vermelho, tá? Esse daqui são aqueles inspirados nos da Isabel Marante, eu leio assim, gente, não sei se é assim que fala. Então, a vencedora vai levar um par de sneakers desse aqui, tá? Gente do céu, eu já usei, tem look do dia no blog pra vocês, eu coloco aqui embaixo o link. E são lindos, 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 muito confortáveis, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele tem essa língua bem grande, olha, por dentro é bege. E a numeração é normal, tá? Eu pedi 37, é normal. Então, gente, a vencedora vai levar esse par de sneakers. E as regras são muito, muito fáceis. Basta você curtir a fanpage da JTM Imports e a fanpage do blog Ariane Rodrigues, eu deixo tudo aqui embaixo pra vocês. E aí você responde o formulário que tá no blog e também deixo aqui embaixo, tá? Vou deixar duas chances extras, que eu sei que as meninas adoram chances extras. Pra você que me segue aqui no YouTube, é só se inscrever aqui, se você não for inscrito, você preenche o formulário mais uma vez colocando o seu nome do seu canal. E pras meninas do Instagram, é quem me seguir lá, pode preencher mais uma vez colocando o seu nome de usuário do Instagram, tá? Então é isso, gente. Eu quero ver todo mundo participando, deixo todas as informações aqui embaixo, tá? Boa sorte pra vocês, super beijo e até a próxima.